Máquina mortífera, MC tiozinho, fechado com Deus Um homem atormentado, sem paz, não vive, fica, sombrio e entristece O coração não bate, lateja, o sangue não corre, escorrega Um homem ferido por dentro, é máquina mortífera do diabo Ele planeja, se envolve, desenvolve, ele quer ver tudo aquilo Que jogam nele, viram covarde, é Somente Deus resolve esse assunto, somente Deus Muda essa história, somente Deus, cala o valente Somente Deus, somente Deus, pode mudar minha mente Um homem ferido bola planos, planos mortais, um homem ferido Vive sem paz, ele vive sem paz Um homem ferido, vive no perigo, um homem ferido Aliado com o diabo, ele vive iludido Iludido, sem sinal de perigo Somente Deus pode mudar tudo isso Eu quero Deus, eu quero Deus Pra mudar tudo isso, preciso de Deus, me sinto esquisito Ele quer ser um dos meus, atormentado demais, é A bolinha do olho demonstra o ódio O semblante exala, o rancor, a discórdia, é Mas por que tem que ser assim? Se dentro de mim eu tenho amor, é, eu tenho amor Sinto que tudo pode ir embora, grana, família, esposa e filho E minha paz, não vai jamais Tenho Deus, somente Deus, pode mudar, é E a sua vingança fica pra trás, não faz parte de mim Agir como você, porque não sou assim, é Amigos do mundo, querem o meu fim Mas olha aí, eu clamo a Deus, me deixo envolvido Pelo amor de Deus Não quero ser um cara calado, machucado Cobrar com as próprias mãos, não é justiça Deus é quem cobra O cara malicioso e metido artista